Estou aqui fazendo uma avaliação do game, avaliação ou julgando o mesmo da Remember Me. Ele foi produzido para consoles, Playstation 3, Xbox 360 e também para a plataforma Windows, para minha sorte. Na plataforma Windows, ele pede, no mínimo, um processador Intel Core 12 Duo ou um AMD Atron 64X2 com dois núcleos de 2.4. E o recomendado seria o Intel Core 12 Duo Quad ou um AMD Phenom 2 X4 com quatro núcleos de 12.7 GHz. E no caso da placa de vídeo, seria uma Xbox 7 do NVIDIA 8800 GTS ou uma ATI HD 3850, que seria o mínimo. O recomendado seria uma NVIDIA GTX 560 ou uma ATI HD 5850. O jogo em si, se você olhar um pouco, bem para quem lembra, né? Para olhar lá para os idos passados, ver o filme Blade Runner, O Caçador de Androids de 1982, que foi protagonizado por Henry Sopor, e também o Vingador do Futuro de 1990, com Arnold Schwarzenegger, uma comédia feita chamada Brasil, não é um filme brasileiro, é um filme americano. De 1985, com Terry Gilliam, que fez Os Dois Macacos, e também eu, o robô, com William Smith, de 2004, tem tudo a ver, uma questão de robôs interagindo com os humanos, onde acaba que os humanos têm um certo comodismo, deixando os encargos para os robôs. E aqui, o game, ele está mais é para o videogame, produzido, desculpa, produzido pela empresa francesa, Don't Nod Entertainment, e foi publicado pela Capcom, em junho de 2013, como falei antes, para o Playstation 3, Xbox 360, e, ainda bem, o Windows. Não nas versões antigas, mas nas versões novas, claro. Esse jogo, Remindem-me, ele contém elementos de exploração, plataforma e combate corpo a corpo. Tem uns combos bem maneiros, tem uns combos bem legais, tem, 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 tipo, a, em cada combo, ela vai adquirindo mais e mais combos, a personagem principal, enfim. E o jogo introduz uma mecânica de mistura de memória. Entrar e arranjar a memória de um mal, para conseguir manipular a memória do, do, de quem ela pegou. Não intuito de querer pegar, é, 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 a memória dela, que foi totalmente apagada. Ah, aí vem, aí, aí um foco principal, tá, o Vingador do Futuro, de 1990, onde Arnold Schwarzenegger só tinha, só sonhava com Marte, Marte, aí ele comprou uma memória e foi para, foi para Marte, aí descobriu que o lance era outro. Mais ou menos por aí que o jogo roda. Ah, o, 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 e cada vez que ela vai adquirindo memórias, vai modificando seus detalhes para mudar a, a memória do aula. O jogador controla a milho, que tem a voz de Casey Burroughs, vou postar um link aí sobre a Casey Burroughs, para saber quem é, quem é a personagem, ou quem é a, a, a atriz, enfim. Uma caçadora de memórias, nas ruas de Néoparis, no ano de 2004. Esse futuro, totalmente distorcido, distópico, em vez de ser uma utopia, é uma distopia, entre aspas. Apresenta um estado de vigilância. E o chefe de Nene, o, a memória, memória ex, ele, é, é, enfim, ela, ela agora tem de descobrir o porquê e como a, pode restaurar de novo suas memórias. E o jogo começa com uma prisão de Bastilha, sem memória nenhuma, totalmente zerada e tendo o apoio de um grupo, que é contra essa corporação do game, que controla a questão das memórias. E fica aí a Neo Paris dividida em duas facções, a dos ricos e a dos guetos, como se fosse novidade, aonde a dos guetos naturalmente não interessa a alta elite em função de grana. Então eles ficam lá nos guetos e acabam a mecer sem memória, sem nada, nem seres humanos direitos são, são mais meio que animais. Agora os outros aí que vêm para meter o pau na milha, que é da própria corporação, e tem um embate com ela para poder terminar logo com ela, porque ela prejudica a corporação literalmente. Fica aí meu comentário, com gagueira ou sem gagueira, com pausa na voz ou sem pausa na voz, que eu já estou cansado de falar aí para todo mundo, que eu estou com um problema vocal muito ruim, que atrapalha a minha voz, uma hora está grossa, outra hora está fina, uma hora está gaguejando, outra hora não está gaguejando, enfim. Eu espero que tenham entendido, se não entenderam, podem postar, ou se tiverem alguma coisa contra o que eu falei, também podem postar, ou acrescentar, ou acrescentar, ou esculachar, seja lá o que for, mas de qualquer forma, obrigado aí por assistir o canal, e assistir aí o game aí da Neely, o Remember Me, que para mim está parecendo ser um jogo maneiro. E o jogo introduz uma mecânica de mistura de memória, entrar e arranjar a memória de um algo, para conseguir manipular a memória de quem ela pegou, no intuito de querer pegar a memória dela, que foi totalmente apagada. Aí um foco principal, o Vingador do Futuro de 1990, onde o Arnold Schwarzenegger só sonhava com Marte, aí ele comprou a memória e foi para Marte, aí descobriu que o lance era o outro, mais ou menos por aí que o jogo roda. E cada vez que ela vai adquirindo memórias, vai modificando seus detalhes para mudar a memória do algo. O jogador controla a Neely, que tem a voz de Casey Burroughs, vou postar um link aí sobre a Casey Burroughs, para saber quem é a personagem, ou quem é a atriz, enfim, uma caçadora de memórias, nas ruas de Neoparis, no ano de 2004. Esse futuro, totalmente distorcido, distópico, vai ser uma utopia, é uma distopia, entre aspas. Apresenta um estado de vigilância. E o chefe de Nini, o Memoriais, ele é, enfim, ela agora tem de descobrir o porquê e como pode restaurar de novo suas memórias. E o jogo começa na prisão de Bastilha, sem memória nenhuma, totalmente zerada, e tendo o apoio de um grupo, que é contra essa corporação do game, que controla a questão das memórias. E fica aí a Neoparis, dividida em duas facções, a dos ricos e a dos guetos, como se fosse novidade. Aonde a dos guetos, naturalmente, não interessa a alta elite em função de grana. Então, eles ficam lá nos guetos e acabam a mercer, sem memória, sem nada, nem seres humanos direitos são. São mais, é, são mais, é meio que animais. Fora os outros aí, que, que, que vem pra meter o pau na Neoparis, Que, que é da cor, da própria corporação, e tem um bate com ela pra poder terminar logo com ela, porque, porque a, 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 ela, ela prejudica a corporação, literalmente. Fica aí meu comentário, com gagueira ou sem gagueira, com pausa na voz ou sem pausa na voz, que eu já tô cansado de falar aí pra todo mundo, que eu tô com um problema vocal muito ruim, que atrapalha a minha voz, uma hora tá grossa, outra hora tá fina, uma hora tá gaguejando, outra hora não tá gaguejando. Enfim, a, espero que tenham entendido, se não entenderam aí, pode postar, ou se tiverem alguma coisa contra o que eu falei, também podem postar, ou, ou acrescentar, tá, ou esculachar, ou seja lá o que for. Mas, de qualquer forma, obrigado aí por assistir o canal, e assistir aí o, o game aí da, da Neely, Remember Me, que pra mim, tá parecendo ser um jogo, é um jogo maneiro. O porquê, e como, a, pode restaurar, de novo, suas memórias. E o jogo começa com, na prisão de Bastilha, tá, sem memória nenhuma, totalmente zerada, e tendo um apoio, de um, de um, de um grupo, tá, que é contra, essa corporação, a, do, do, do game, que controla a, a, a questão das memórias, tá, e fica aí a, a Neoparis, é, dividida em duas, duas fracções, a dos, a dos, a dos ricos e a dos guetos, como se fosse novidade, a, a dos, a dos guetos, naturalmente, não interessa, a, 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 a outra elite, em função de grana. Então, eles ficam lá nos guetos e acabam, a, 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 a mecer, assim, sem memória, sem nada, nem, nem seres humanos direitos são, são mais é, são mais é meio, meio que animais, tá, fora os outros aí, que, que, que vem pra meter o, o pau na, na Neely, que, que, que é da, da própria corporação, e tem um embate com ela, pra poder, terminar logo com ela, porque, porque a, 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 ela, ela prejudica a corporação, literalmente. Fica aí meu comentário, com gagueira ou sem gagueira, com pausa na voz ou sem pausa na voz, que eu já tô cansado de falar aí pra todo mundo, que eu tô com um problema vocal muito ruim, que atrapalha minha voz, tá, uma hora tá grossa, outra hora tá fina, uma, uma hora tá gaguejando, outra hora não tá gaguejando, enfim. Ah, espero que tenha entendido, se não entenderam aí, pode postar, ou se tiverem alguma coisa contra o que eu falei, também podem postar, ou acrescentar, tá, ou esculachar, ou seja lá o que você responde, Mas de qualquer forma, obrigado por assistir o canal e assistir o game da Neely, o He-Man Bane, que pra mim tá parecendo ser um jogo maneiro. Salmaz é meio que animais, fora os outros aí que vem pra meter o pau na Neely, que é da própria corporação, e tem um embate com ela pra poder terminar logo com ela, porque ela prejudica a corporação literalmente. Fica aí meu comentário, com gagueira ou sem gagueira, com pausa na voz ou sem pausa na voz, eu já tô cansado de falar aí pra todo mundo, que eu tô com um problema vocal muito ruim né, que atrapalha a minha voz, uma hora tá grossa, outra hora tá fina, uma hora tá gaguejando, outra hora não tá gaguejando, enfim. Espero que tenham entendido, se não entenderam aí podem postar, ou se tiverem alguma coisa contra o que eu falei, também podem postar, ou acrescentar tá, ou se culachar, seja lá o que for. Mas de qualquer forma, obrigado aí por assistir o canal e assistir aí o game aí da Neely, o He-Man Bane, que pra mim tá parecendo ser um jogo maneiro. um local muito ruim, que atrapalha a minha voz, uma hora tá grossa, outra hora tá pina, uma hora tá gaguejando, outra hora não tá gaguejando, enfim. Espero que tenham entendido, se não entenderam aí podem postar, ou se tiverem alguma coisa contra o que eu falei, também podem postar, ou acrescentar tá, ou se culachar, seja lá o que for. Mas de qualquer forma, obrigado aí por assistir o canal e assistir aí o game aí da Neely, o He-Man Bane, que pra mim tá parecendo ser um jogo maneiro. ou se tiverem alguma coisa contra o que eu falei, também podem postar. o... o...